Olá gente, estamos de volta para mais um super troca de figurinhas, aquele momento que eu sento aqui e bato um papo com vocês sobre vários assuntos, a gente já começou sobre intercâmbio, vida no exterior, dei dicas, já falamos até de segregação racial nos Estados Unidos aqui de Comic Con, dicas para Comic Con San Diego, aqui sim, não tem assunto que falte, eu adoro, porque é uma forma de eu interagir de certa forma com todos vocês que acompanham o nosso trabalho, nosso Hollywood aqui há pouco tempo, há muito tempo, respondendo as perguntas, geralmente eu gravo troca de figurinhas baseado nas perguntas que a gente recebe, ou no site, ou nas redes sociais, enfim, para tentar respondê-las da melhor forma possível e ultimamente, gente, eu confesso que eu fiquei até surpresa, mas eu recebi assim uma enxurrada, no melhor sentido, de mensagens especialmente através da nossa página no Facebook, de várias pessoas, de várias idades no nosso Brasil, de lugares diferentes no Brasil perguntando a gente como fazia para ser ator em Hollywood enfim, as pessoas têm esse sonho de trabalhar com ator, atriz, alguns cantores e cantoras em Hollywood, em Los Angeles, nos Estados Unidos enfim, e eu comecei a responder individualmente, mas eu vi que as perguntas eram tantas, enfim, a curiosidade é tanta, a vontade é tanto, o desejo, o sonho que eu achei interessante esse ser o tema do nosso troca eu já falei sobre isso alguns anos atrás, muitos anos atrás, no comecinho ainda, quando já tinha o Tumblr, no comecinho do site, se não me engano em 2012 eu gravei um vídeo sobre isso, mas eu acho que assim, coisas mudaram, né? e é importante a gente atualizar, e como é uma coisa que aparentemente é um assunto importante para tanta gente no Brasil então estamos aqui de volta para conversar sobre isso com vocês vamos lá, no próximo vídeo, dicas, histórias, baseados na minha experiência de 8 anos morando no país e trabalhando com entretenimento nos Estados Unidos, tanto em Los Angeles como em Nova York e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti